É isso aí, já estou de volta, de volta com o Balanço Geral. Daqui a pouquinho tem Hora da Venenosa, Débora Liria Cobra Nini, trazendo pra você as notícias do mundo dos famosos, as notícias do mundo das celebridades. Mas agora, vamos fazer uma viagem comigo? Vamos fazer uma viagem juntos agora? Coladinha em uma das cidades mais visitadas do estado, tem uma outra cidade que ainda não é tão conhecida pelos turistas, mas que guarda um verdadeiro tesouro a ser desbravado. História, tradição, cultura, Tudo isso pode ser encontrado em Corumbá de Goiás. Vamos embarcar? Está no ar, só Goiás que tem. Corumbá é a segunda cidade mais velha do estado. É de 1730, três anos mais nova do que a antiga capital, Goiás. É obra de bandeirantes paulistas que procuravam ouro por essas bandas. Aparentemente nem ligavam para as cachoeiras da região. Aliás, destruíram a maior delas. O majestoso salto de Corumbá só voltou a ter água na década de 1990. Mas os exploradores aqui acolá fundavam um arraial. A cidade preserva muita coisa desse tempo. A primeira casa construída em Corumbá ainda está de pé, claro. Passou por muitas reformas. Afinal, a estrutura é de 1733. O casarão que abrigou mineradores hoje está à venda. É parte de um conjunto arquitetônico do século XVIII, preservado e tombado como patrimônio histórico-cultural. Corumbá é uma das quatro cidades goianas que tem seu centro histórico tombado. E como é a segunda mais antiga do estado, ela tem uma história muito importante, não só na época da mineração, por mais de 100 garimpos de ouro, mas também na fase seguinte em que Corumbá era um polo abastecedor de gêneros agrícolas e pecuários para o estado de Goiás. Foi na beira do rio Corumbá que os primeiros moradores foram construindo suas casas. A cidade foi crescendo e juntando boas histórias. Dois corumbaenses transformaram esses causos em livros. J. Veiga tem obras traduzidas em vários países. Bernardo Ellis é o único goiano a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E logo a número um, que pertenceu a Machado de Assis. Os dois garimparam o enredo de seus livros nos lugares e pessoas de Corumbá. A cidade guarda sua gratidão aos filhos ilustres no Memorial dos Imortais, um museu no centro da cidade. Todos eles são valores que Goiás tem para mostrar para o Brasil e para o mundo. Tanto no conto, no romance, como o caso de Bernardo Ellis e J. Veio, quanto na poesia de Cora. São faces de Goiás que o Brasil e o mundo vê, lê e admira. Corumbá ainda guarda muitas das suas tradições culturais, entre elas as Cavalhadas. São três dias de encenação das batalhas entre muçulmanos e cristãos na Idade Média, pela posse da Península Ibérica, que corresponde a Portugal e Espanha. A última edição das Cavalhadas foi em 2019. A pandemia suspendeu a festa, que vem desde 1752. Quase tudo em Corumbá tem uma espécie de certidão de antiguidade. A banda da cidade, por exemplo, tem 131 anos. Trilha sonora do passado e do presente. Mas a cidade não é só charmosa, pela banda centenária, casarões, histórias e museus. Há poucos quilômetros, na beira da estrada, o rio Corumbá dá o ar da graça em pelo menos sete cachoeiras. Antes e depois das quedas, a areia branca contorna as águas calmas do rio. Depois ele volta a correr e saltar de novo. Essa aí é a Cachoeira do Ouro. Nessa época do ano, dá para ver uma parte dela. Quando chove muito, a água cobre todo o paredão de pedra. Da Cachoeira do Ouro, seguimos para a Joia de Corumbá. Bom, agora a gente segue para a cachoeira mais alta aqui do parque. É preciso passar por essa ponte aqui, que balança um pouco. Mas para os corajosos de plantão, pode parar, apreciar a natureza. O rio Corumbá que passa aqui embaixo e toda essa natureza que está aqui nos cercando. A partir daqui, a gente segue por um quilômetro de trilha. O caminho é fácil, enfeitado de serrato e vida nativa. O Mico, totalmente à vontade, nos diverte com o esconde-esconde. Ele está em casa e faz a gente se sentir também. Uns passos a mais e ela aparece. 50 metros de água caindo sem parar. Melhor ficar em silêncio. É só ouvir o som ruidoso da cachoeira. Aqui eu preciso dar uma paradinha na reportagem da Camila para contar uma história curiosa. Essa cachoeira, mesmo com essa quantidade de água, já foi conhecida por muita gente e tratada até em guias de turismo como salto seco. E era seco. É que no século XIX, garimpeiros desviaram o rio para ter acesso mais fácil ao ouro e acabaram com a cachoeira. E ficou assim mais de 100 anos sem água, só com o paredão de pedra. Até que nos anos 1980, um modesto repórter de TV começou uma campanha para devolver o rio ao seu custo natural. Muita gente importante, o dono da propriedade, políticos, artistas, outros jornalistas e veículos de imprensa aderiram a essa campanha e o Corumbá voltou ao seu leito natural e a dar esse espetáculo aí. Muito lindo. Ah, o modesto repórter era eu. Essa água cristalina, gelada, exuberante, pede cabeça erguida, literalmente, para ver o topo. Vem gente de todo lugar para ver. O turco Mustafa fez o que pôde para descrever em português o que via e sentia. É muito bonita, a gente é muito amigável. Sim, eu gosto muito. Para um goiano é mais fácil ainda. A cachoeira está a pouco mais de 100 quilômetros de Goiânia. Já é a quarta vez da Jaisi aqui. Aqui é um lugar tão calmo, tão tranquilo. E assim, parece que quando eu venho para cá eu descarrego tudo que eu tenho lá da cidade, sabe? A gente mexe com o negócio, a gente precisa relaxar. E aqui é o lugar ideal. O lugar é um carregador instantâneo de energia. E com a bateria recarregada, a gente continua a nossa expedição pelas cachoeiras. De uma vereda, nasce o córrego da gruta. Ele desaba numa queda de 40 metros. Abaixo da queda, a água repousa, sossegada, num lago transparente. Convite a um mergulho para quem não tem medo de buraco e água fria. O rio dá acesso a uma caverna na rocha calcária. Verdadeiros santuários de rara beleza no meio do cerrado preservado. A cachoeira da gruta, nessa época de estiagem, fica com um volume bem menor. Mas os turistas vêm para cá o ano inteiro. Tanto é que é a segunda cachoeira mais visitada aqui do parque. O poço central tem 5 metros de profundidade, o que estimula a apneia. Só que para entrar aqui tem que ter um pouco de coragem, porque a água é gelada. E aí o segredo é entrar de uma vez, que é o que eu vou fazer agora, porque eu tenho muita coragem e adoro água gelada, só que não. O repórter cinematográfico André Lacerda encarou a água a 10 graus e captou imagens incríveis. Eu fiquei só observando em cima das pedras. É um atrativo bem que atende todas as faixas etárias. O foco principal, sem dúvida, é a família. Então as famílias vêm com crianças, vêm as pessoas com maior idade. E tem sim essa preocupação. As trilhas estão sempre bem conservadas, corrimãos. Agora tem a trilha do ouro, que vai poder ajudar quem tem dificuldade de locomoção para ir para o salto. E de lá, seguimos para uma aventura em terra firme. Aqui a gente se despede das águas do Corumbá. Densas e profundas, como nessa caverna, alegres e impetuosas nas corredeiras e saltos em cima das pedras. No episódio da semana que vem, a dupla Camila Rodrigues e André Lacerda vai nos mostrar um abrigo de onças, a requintada produção de queijos finos e uma trilha que não cobra sacrifícios. Um trenzinho turbinado corta o cerrado conduzindo o turista a um passeio que só Goiás que tem. Tchau, tchau.